Bom dia galera Bom dia galera Mais um dia Desafios diários Conflito concluído em série Distância percorrida Em montaria com um membro do bando Jogadores mortos Com frecha na cabeça Papolas da pradaria Raposas dissoladas E touros dissolados Visitou uma loja em San Denis Aproveita Essa marcação O que é Vamos embora Aproveita E fazer esse outro Dois em um só Estamos com o seu Willie aqui na paria Ajudando Hoje está Mais tranquilo Estamos na sessão Uma bugada Tem uma carta aí na igreja Bem na torre da igreja Yeah Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A flecha na saliência aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moonshine nele, vou ver se tem um touro aqui não, emerald, uma fresta tem ali em Cumberland não sei quantas amostras de ovelha eu tenho é ok ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um touro eu achei. Obrigado. Cadê o lugar quebrado a cerca aqui? Cadê o lugar quebrado a cerca aqui? Ai ai. Sabe o lugar quebrado a cerca aqui. Ai, de novo. Vai. Vai chamar a polícia. Nada. Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Obrigado. Ok, então. Não há comentário. Isso vai funcionar. Boa noite.